O Centro Espacial de Curru trouxe recursos, gerou emprego e aumentou o PIB da Guiana Francesa. Para conhecer essa experiência, uma comitiva brasileira está lá. É que o modelo empregado na Guiana Francesa pode ser usado também na base de Alcântara, aqui no Maranhão. A porta pela qual a Europa se conecta com o espaço está localizada em meio à floresta amazônica na América do Sul. Daqui decolam foguetes com satélites de todas as nacionalidades. Esses equipamentos são fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o planeta e o clima. O Centro Espacial de Curru, localizado na Guiana Francesa, foi inaugurado em 1970 e hoje é líder mundial na área espacial. E nesta terça-feira, a base de lançamento recebeu a visita de uma comitiva formada por deputados, senadores e representantes do governo brasileiro. Eles vieram conhecer as atividades espaciais de Curru, que alavanca a economia não só desta cidade, mas de toda a Guiana Francesa. E representa 17% do produto interno bruto da região. O centro gera mais de 9 mil empregos, diretos e indiretos. A ideia, segundo o ministro Marcos Pontes, é comparar o modelo do Centro Europeu com o acordo feito entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara no Maranhão. Nos deu várias dicas importantes de como atuar na região e potencializar as possibilidades do Centro de Lançamento como um integrador de tecnologia, como uma geração de recursos para o programa espacial e para a comunidade. Em Curru, a comitiva brasileira participou de reuniões e conversas com especialistas. Além disso, eles visitaram as obras do Ariane 6, o novo foguete que promete aumentar a capacidade operacional do centro. Nós estamos vendo aqui um projeto que já está consolidado em fase de expansão. Nós vimos várias obras que mostram a expansão que está ocorrendo. E acho que muitas coisas que nós observamos aqui nós podemos aplicar lá no Maranhão, na base de Alcântara, dentro do acordo com os americanos.